Candidatos a deputado federal, PTB. Chico Vilela, 1461, vereador por quatro mandatos, presidente da Câmara Municipal. Vou lutar por todo o estado de São Paulo, junto pelo trabalho e inovação. Conte Lopes, 1438, São Paulo está aterrorizado. Precisamos de leis mais duras, valorização dos policiais e rota nas ruas. Conte Lopes, 1438, neles. Nelson Margizelli, 1434, tenho seis mandatos empunhando a bandeira da agricultura. Defendendo alimentação de qualidade na mesa dos brasileiros. E máquinas para as pequenas prefeituras paulistas. Gerando divisas para o país. O agronegócio é a salvação da economia brasileira. Venham conosco. Itaio Bueno, 1477, esporte, superação, acessibilidade e inclusão. Acesse o site www.itaiobueno.com.br. 1477 é aquele que faz e não promete. Paulinho Sasaki, 1498. Trabalho em defesa da agricultura e geração de empregos de Biúna em toda a região. PPB Acesse o site www.itaiobueno.com.br